Marinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Jorge Luiz, o pai do... Gabriel! Estamos aqui com mais um jogo de... O Abraço! Hoje nós vamos escapar dessa prisão da policial zumbi! E papai, olha pra frente! Eita, tem um bolo ali! O que terá nesse bolo? E galerinha, se você não é inscrito no nosso canal, então se inscreva, ative o sininho de notificações e deixa o Jó... Inha! E papai, olha quem tá aqui! O Figuri tá aqui preso, o Figuri foi preso! Vamos comer esse bolinho agora, vamos comer! Não, não, não! Comi! Ih, peguei uma chave, hein? Ah, chave não, gente, é uma colher! Dei! Vamos cavar! E galerinha, a gente tá jogando no modo hardcore, no difícil! Olha isso! Tô cavando, tô cavando, tô cavando, pronto! Olha isso! Aqui eu dou um drible aqui, ó, Gabi! É cai, cai, cai! Calma! Calma! Não faz, ele não cai! Esse negócio cai! Ui, quase que cai! Vai na frente, pra gente não tropeçar um no outro! Não, velho! Porque o negócio não tá... Não, mas pode sim, vai sim, um pouquinho só mais na frente! Vai, vai indo! Pode ir! Vai, isso, bora! Ei, lá, 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 lá! Vamos pegar ela! Fugiu, né? Mas ela não tá de zumbi não, será que ela vai virar um zumbi no final? Não! Porque ela tava ali como um zumbi! Aperta o botão! É muito fininho! Opa! Vai! Isso aqui volta não, né, Gabi? Fica normal, né? Ui! E agora? Outro botão! Morri! A zumbi policial beijou ele, tanto que ele ficou tonto aqui, ó! Vambora, Gabi! Vambora! Não, não é isso! É uma transformação! É, mas aí tá cheio de beijo ali, ó! Uuuu! 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 Olha lá, Gabi! Pera aí! Me espera! Olha ali! Olha lá, Gabi! Ela tá com a nossa foto! Tá com a sua foto aí? Olha a minha figura! A foto do filho! Ela tá perseguindo a gente! Pra ir esse negócio aqui, Gabi! Aí, eu vou cair aqui! Caiu! Vai, botão! Eita! Corre, 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 corre! Corre, corre, corre! Vou pra onde? Tem vez ainda! Nossa, Gabi! Eita! Eita! E ela tá vindo atrás! Pera aí, meu filho! Vai, 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 vai! Olha, quase que ela pega aqui! Você ouviu, não? Quase que ela pulou no cano! Vai, vai, vai! Pode ir! Não dá pra pular no cano! Ela tá aqui com pressa! Aí com muita pressa! Bora! Opa! Tem que apertar o botão! Não apertou o botão! Pera aí, deixa eu voltar! Apertou? Ah, tá! Ele abre e fecha, né? Vai, vai na frente! Esse menino vai ficar atrapalhando nós! Dá licença, menininho! Deixa eu voltar! Vai, 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 vai! Não! Eita! É complicado aqui, hein, Gabi! Eu caí! Nossa, é complicado ali! Tem que dar aquele pulo de volta! Como ele tá parado ali? Também quero saber! Como ele morre? Nossa, tem que dar um pulo ali! Espera! Tô esperado! Então... Cheguei aqui! Tu vai esperar aqui, ó! Calma, calma! Tranquilidade! Chegou, Gabi! Vambora! Pá, o que acontece quando você encosta nessa luz? Fica olhando! Qual luz? Essa ali! Encontra com essa luz! É um lente! Olha o que acontece! Olha o que acontece! Olha o que acontece! Encontra! Não, eu vou morrer! Não, só pra... Só pra fantástica! Olha isso! Eita! Ah! A zumbi! Apareceu! Ela de tá controlando! A zumbi de tá controlando! Nossa! Essa prisão foi tomada pela policial! Zumbi! Me espera! Tô aqui esperando! Abre a porta! Vem tranquilo! Calma, calma! Chegou? Vou abrir aqui! Eita, peraí! O que é isso aqui? Cadeira! Vai pra quê? Uma cadeira! Pegou a cadeira? Peguei! Vou botar aqui! Me atrapalha, não! Você derrubou a minha cadeira! Soltei! Eita, minha cadeira ficou toda desgulhepada! Para de derrubar! Nossa! Vai, vai você na frente! Vai! Vai você na frente! Minha menininha sai! Vai lá que eu vou botar outra cadeira! Vai! Conseguiu? Abre! Abriu! Abriu! Deixa eu botar a minha agora! Ih! Minha caiu! Complicado aqui, hein? Oi! Ai! Tá complicado! Sai daí, menino! Dá licencinha aí! Cai! Cai na bíblia, gente! Abri! Vambora! Abri! Bora, bora! Olha! Nossa, cheio de obstáculo, Lina! É brincadeira que não, galerinha! O negócio aqui... É complicado, hein? É brinquedo, não! É brinquedo! Quase que eu caio! Leva a tapa pra... Deixa eu levar! Pra fazer um atalho! Não tô conseguindo subir, não! Mas acho que não tem nada aqui pra fazer! Abre aqui! Olha! Olha! Olha a canta! Ela tá no banheiro! Eita! Peraí, solta isso aqui! Isso! Ó, aperta aqui! Ela tá no banheiro! Eita! Ela tá no banheiro! Pegamos ela no banheiro, gente! E esse aqui? Esse aqui! Quem tá aqui? É, tá quebrado! E no outro? Você viu quem tá no outro? Vem! Deixa eu ver aqui! Eita! Nossa! Tem um negoção ali! Cruz credo! Que deixaram ali! Fica parado! Fica parado! Tô parado! Dá pra ver! Não viu, não? Cruz credo! Um cocô! Eu não tô com a tábua, não! Deixa aí! Uh! Cadê você? Opa! Nossa! Mas é muito lazy, cara! Deixa eu deixar a minha tábua! Deixa ela pra lá! Eu vou apertar o botão, depois eu resgoto a tábua! Mas, gente! Deixa essa tábua pra lá, gente! Eita, Gabi! E aqui? É na pontinha, né? Espera! Tô aqui! Calma, calma! Você tá muito apressado, figurinha! Oi! Eita! Esse negócio cai, né? Ele não fica fixo, não, né? Ó, esse outro aqui cai também, não cai? Vou descrever! Não cai aqui? Não! Esse aqui cai, não? Ah, precisa que cair! Vai devagar, menino! Não deixa eu sozinho aqui, não! Se essa zumbi aparecer aqui! Vem bonito! Tô chegando! Eita! Mais cano! E cai! Por que ela tá dando tchau pra mim? Ela parece que ela tá se transformando? Ela tá ficando meio verde, não tá? Olha lá! Nossa! Ela tá se transformando! Será que todo mundo aqui vai se transformar? Em zumbi? Vai, 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 pode ir, pode ir, pode ir, vai, 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 vai! Esse negócio aqui! Ah, tem que... Vai cair! Ué, por quê? Tem que liberar aqui, não, né? Me espera! Tá, eu vou indo... Vem cá! Ah, tá! Isso na minha cabeça! Vai! Vai, vai! Boa, boa! Ui! Ui! Consegui! Rápido! Ui! Esse aqui é por aqui! Pega o traféu! Pega o emblema aqui! Ah, tem um negócio que tá caindo! Volta, volta! Ui! Oi! Escorregando, escorregando! Oi, oi, oi! Oi! Opa, opa! Olha o negócio, pula aqui, ó! Peguei o troféu! O troféu do zumbi! O troféu do zumbi, da policia, o zumbi! Deu um emblema, ó! Deu um emblema! Qual o emblema? O emblema do zumbi? Não! O emblema do... Isso, o difícil! Ai! Eu já peguei, já... Nossa! Ele me pegou lá embaixo, o policial! Mas já peguei, então vambora! Vambora! Me espera! Eu tô preso! Vambora! Uuuu! Caí! Toma, toma! Eita, e essa policial aqui? Vou salvar aqui o coleguinha! Salve! Vambora, menino! Corre, corre, colega! É o vilão! É o vilão? Como é que eu pego... Não gostei! Olha aqui o coleguinha! Quase, coleguinha! Que vão transformar você em zumbi! Isso aqui! Isso aqui! Ela fica ferida! Vambora! Pega ela! Pega ela, colegas! Pega ela! Não deixa ela sair daqui, não! Vamos fazer um multinho aqui! Pega ela! Pega ela! Olha ela! Olha ela! Ah, estão batendo! Pegaram ela! Prendeu ela! Vambora! Não, peguei ela! Tem que pegar alguma coisa... Ela deixou uma chave! Eita, pegar a chave dela! Vamos fugir! Agora é a hora de chuvinho! Churri! 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 Eu não encontrei o que ele falou! Vamos fugir! Eu tenho outra chave! Abre aí! Eu tenho uma chave extra! Ué! Você tem duas chaves! Vamos pegar esse trem! Vamos embora! Trenzinho rosa! Olha como mal que corre! Esse trem aqui está correndo demais, hein! Velocidade máxima! Vambora! Tem alguma coisa para pegar aqui, cara? O que é isso ali? Eita! Corre! Corre, menino! O que aconteceu aqui? Pera! Então, vamos embora! Estira essa mão dessa... Essa chave! Larga essa chave! É da mão! Loucuríssimo! Vamos embora! Eita! Que é aqui, Gabi! Aqui é o vento, Val! É o vento! Começou! Começou! Olha como o meu ficou! Olha isso! Olha isso! Dá um drible aqui! Muito! Muito! Nossa! Nossa! Calma! Calma! Calma, Jorginho! Bostei! Jorginho! Ué! Ah! Pera aí! É para lá ou para cá? É para lá! Calma! Ih! Vem um checkpoint, hein! Uh! Eu estou com a chave! Calma! Calma, Gabi! Eu estou chegando aí! Tu com a chave ainda? Uh! 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 Eu estou com a chave! Cheguei! Eu estou com a chave extra! Eu quero saber o que você vai fazer com essa chave aí até no final! Eita! Agora é a guerra, hein! É batalha pura, hein! Vou pegar isso aqui! É isso! Eu estou com a chave extra! Eu estou com a chave extra! Tira, 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 tira! Atira, 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 atira! Boa! Toma, 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 toma! Toma! Boa! Consegui, Gabi! Peguei uma chave! Liberou uma chave verde! Olha isso! Eu tenho duas chaves! você tem trilhões vou pegar agora um carrão um de carrão agora agora vai ficar bonito você bateu em mim aqui Nossa Gabi olha isso aqui olha isso aqui como que a gente escapa isso aqui mas ele não tava conseguindo chegar aqui não pera aí ele pula sozinho pai ele pula sozinho olha isso oi anda só anda eu sei que ele pula sozinho mas tem um lugar ali que eu não tava conseguindo andar sem pular calma aí tranquilidade nossa Gabi o galerinha eu tô muito ferudo aqui hein o uu vambora vai cara meu carro tá sem força uuuh ó vou conseguir hein Gabi eita aqui é complicado meu carro viu que o meu carro fez deu uma trivela uuuh nossa tô muito bom eu tô com a chave uuuh nossa onde pegou Gabi quase pegou ali no raio agora vou para cá o carro pode encostar no beijo só eu que não posso né agora vamos para Vitória pera aí aqui que é complicado Gabi que eu não consigo ir reto direito lindo você tem que ir rápido mas eu não consigo ir rápido reto ai uuuh não cheguei não calma agora agora tranquilidade não quase não cai aqui ó eu desisto do jogo aí vou embora ué você tava lá na frente você apareceu aqui estranho agora começou põe 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 viu você passou pelo fora do negócio ali eu vi eu passei uuuh bora pera aí eu vi um negócio estranho aqui ah Gabi aqui ó família policial será que eles viraram tudo zumbi viraram tudo zumbi esquisito né olha quem tá aqui tô descendo eita e aí policial é um robô um robô policial menino o que que ele tá fazendo aqui um descobrir a tô falando para você Gabi que ele tá transformando os prisioneiros em zumbi tá tá fazendo experiência com zumbi com zumbi com zumbi ai 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 Gabi fiquei preso eu vou soltar bem rapaz olha ele solta um raio no olho igual um ciclope eu peguei a cabeça dele pegou o que a cabeça como você pegou a cabeça dele que agora eu vou dar uns tiros nele cadê ele cadê ele você tem jogar água vira para ele vou tentar aqui ah só jogar uma aguinha que já pega a cabeça ele já pifa né peguei eita cadê a cabeça dele aqui aqui coloca aqui põe aonde 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 aqui aqui abriu liberou nossa gente Oi Gabi aí é brincadeira aí agora hein o que 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 pega aqui eita só para complicar mais hein opa opa muito difícil nossa aí também uma brincadeira aí também é brincadeira não paraieta para dar um pulo alto passei 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 aqui passei aqui passei aqui oi 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 oiheinse passei passei do que eu eu tava morrendo Opa Opa Nossa Gabi Gabi daqui eu consigo dar um pulo até lá no outro daqui eu consigo dar um pulo até lá no outro e olha aqui não tem que dar um pulo fino nossa eu pensei que ai nossa Gabi como é que eu vou conseguir pular e agora o quase que eu morro o o e agora Gabi pera aí cheguei 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 Ufa olha aqui estão treinando tiros aqui olha a cara da nossa ficou gigante como que ficou gigante pera aí eu tenho que entrar aqui vou entrar aqui e pega uma caixa vou acionar aqui aqui tá coloca essa caixa vou pegar pedra pedra tem pedra pera aí pera aí coloquei aqui é um labirinto gato para onde eu vou coloquei o ué a tem aqui até uma bola aqui ó tá aí faz o atalho faz o atalho faz o atalho volta aonde aqui voltei aí não tá abrindo ela tem que tirar a bola tirei vou botar a bola dá tiro nela e foi embora foi embora pode voltar pode ela pode voltar tchau policial gigante nossa vou deixar até você ir na frente a foto de um desenho da policial zumbi mesmo é um polvo um polvo né esquisito né vai 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 é um polvo né mas é um será que ela foi transformada um polvo sei lá tá meio esquisito não tá clica aí clica rápido deixa eu passar deixa eu ver aqui mas ligou um fio aqui tem que ligar o outro lá ó lá em cima tá vendo liberou já já sim ou não menino ó vou liberar aqui liberou eu eu não consigo pular daqui para lá né Gabi entrei nada mas eu tinha que ter eu tinha que ter ido pela parede pular na parede entrou vambora tem que ligar eita 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 olha o parquinho dos bebê dos bebês policial estão fazendo ginástica eita eita vamos apertar um botão aqui apertei o botão abriu abriu aqui Gabi segredo aqui não não tem nada não vambora espera opa opa quase você trombou em mim aqui não foi o credo olha aqui um cai galerinha o negócio aqui tá cai também o negócio muita calma passei passei do cai ferudo aqui ó tô indo tô chegando aqui não pode muito rápido você cai aqui né ó não vai rápido ele demora cair é demorou mesmo tô chegando aí já Gabi por favor não me é onde que eu tenho que ir ah tá tem um laser aqui na frente né vambora cheguei abre a porta então chega tô tô sentindo que a gente tá no final ele tá no nível 37 ainda não tem que subir aqui ó Gabi aqui ó bora eita eita policial tá bem ele zangou com a gente também ficou não ficou também não consigo eita 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 que isso gente viu viu o que aconteceu ali quebrou tudo e agora peraí a gente veio daqui o que aconteceu lá com a policial ou não o que que é isso aqui por aqui a gente vai né vem cá aqui tem um que tem um negócio negócio aqui tem uma chave ó pegou essa chave aqui mas tá pá né chave né pá ó tem cavar aqui ó tem uma armadilha ligada tem uma armadilha eu tenho uma pá espera aí alguma coisa que não quero que a gente que a gente encontre ué não pode sério tem um policial aí o que que ela quer com a gente deixa a gente eu tenho uma faestra e uma chave extra ah você tá eita que essa policial tá aqui tem que pegar alguma coisa eita ela tá vindo atrás de mim sai 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 corre 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 cair e ai 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 não me deixa me larga me larga me lá não é não ah cadê a chave que a gente pegou eu peguei peguei a chave vão abrir essa porta aqui o que tem nessa porta mas mas fica eu você me derrubou eu vou voltar lá que eu fiquei cismado eu vou fiquei cismado troféu calma aí vamos pegar esse troféuzinho que tem alguma alguma coisa aqui vamos lá opa que eu caio quase que eu caio não caí não caí também acho que para não se contaminar vamos pegar o troféuzão ué peguei peguei o troféu é vou cair já para aparecer lá né pronto legal vamos embora aqui tem o que pode eita gabi aqui ó e o Ok é que caiu aí tá vamo boa roupa oi que monte de risco sequer ver se encostar os policiais viraram esqueleto o que aconteceu Eu não toquei nele. Como é que ele me pegou? Tem que fugir. Me espera. Estou aqui na porta de entrada. Passei pelos esqueletos. O que é isso aqui? Vamos embora. É com a chave extra. Parece um caixão. Vai de caixão? Não, isso aqui é um carrinho. De mineração. Jerônimo, velocidade mais. Eita, meu carrinho. Você está voando. Meu nome, eu dei uma travada. Eita, saiu. No carrinho virou. Eu toquei. Bora, carrinho. Desvirou. Cheguei. Desvirou. Cheguei aqui no matagal. Nossa, como é que a gente vai passar por aqui? É muito rápido. Mas tem que passar aqui pelo cantinho. Eu acho que tem que passar aqui pelo cantinho. O cantinho bonitinho. Ó. Sai. Ai. Quem? Agora aqui, pequenininho, faz brabo, hein? Ô, cachorrinho brabo. Sai. Ai. Ó, tem outro aqui. Muito brabo. Ui. Pula. Aquela é pequenininha. Gente, é muito cachorro. Passei. Cheguei. Mais outro carrinho. E cá. Preparou. Agora é a corrida de Fórmula 1. Vambora. Zero. Ih, caiu. E tem que pular. Aí tem que pular. Ó. Não. Entendi. Ah, peraí. Acho que entendi. Ele tem um impulso. Eu consegui. É do lado. Aqui, ó. O meu é no meio. Uuuh. Você passou de mim. É um turbo. É um turbo. Uuuuh. Cheguei. Não. Cuidado desse abater. Só ir reto. Só ir reto agora. Vambora. Eita, Gabi. Agora eu acho que vai ser o fight, hein? Eita. Eu virei um robô. Batalha. E toma, batalha. Eita. Eita. Tem que fugir dela, Gabi. Ai, ai, ai. Peraí, peraí. Me prendeu. Vai girar. Uhum. Tô girando. Mas tô preso. Aquela me prendeu. Ai, ai. Peraí. Deixa eu sair daqui. Sai daí. Ai, peraí. Endoidou. O que aconteceu aqui? Corre dela. Pega na frente e atrás. Pega e dá um cascudo nela. Corre. Foge. Foge. Nossa. Meu figurinho. Corre. Me protege aí, figurinho. Ela tá atrás de mim. Tá dando um cascudo nela. Cuidado pra não me esmagar. Foge aí. Foge que ela tá querendo pegar. Corre. Corre. Será que a gente vai vencer a batalha final? Não. Tá muito perto de mim. Ah, tá. Batalha final. Batalha final. Já foi mais da metade. Tá com 80%. Não acabou aí. Não? Sério? Mas eu tô quase acabando aqui. Tá quase. 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 Vambora. Ó, agora falta uns 15% de vida. Agora, hein, Gabi. Papai. É a batalha final. O braço dela fica marrom todo mundo. De verde. É. O braço. Toma. Toma. Destruí. Correu. Foi um foricólogo. Destruí. Ela fugiu. Ela fugiu. Ela injetou do robô. Não. Ela quebrou. Quebrou? Não. Mas ela fugiu. Eita, Gabi. Tem mais aqui. Vamos para o helicóptero. Peguei o helicóptero. E vamos para onde agora? Fugimos da prisão. Um helicóptero da policial. E eles estavam querendo transformar a gente em zumbi. De final. Será? Vai pousar. Tem que pousar. Vou pousar. Vou pousar. Calma. Pousando. Tô pousando. E chegamos. Uhul. Vai. Usa uma. Uma superfícita. E chegamos. Galerinha. Se você chegou até aqui. E gostou desse escape. Que foi no hardcore. Difícil. Então já deixa o joinha. Já deixa o seu comentário. E se não é inscrito. Faz o que? Se inscreva. Então. Fica com Deus. Um forte abraço. E fui. Fui. Olha. Entra no botão. Pera. Tem vários aqui. Tem um negócio aqui.